Os Simpsons é uma das séries mais longas e soma 30 anos de história, além de um público enorme que o acompanha desde o início. Ao longo desses anos, alguns famosos apareceram no seriado como Elizabeth Taylor, Stephen Hawking, Albert Brooks, Tony Bennett, Michael Jackson e Joy Namath. Outras celebridades, no entanto, tiveram a oportunidade de ganhar uma aparição animada em Os Simpsons, mas rejeitaram. Então, pensando nisso, veja agora aqui no canal de Ogando alguns famosos que recusaram participar de Os Simpsons. Número 1. Tom Cruise A equipe da série tentou trazer Tom Cruise para o programa duas vezes. No episódio 93, Brother From The Semiplanet, Bart não quer mais ter os pais pobres e encontra um novo pai, chamado Tom, que segundo o produtor e escritor Aldine, era um personagem pensado no ator e eles escreveram especificamente esse episódio para Tom Cruise, porque James Lee Brooks havia sido informado de que Tom Cruise queria ter um papel, mas o astro negou. Em outro episódio de 98, Cruise e a então esposa Nicole Kidman foram convidados para ser o casal de celebridades que Homer incomoda. No entanto, ambos recusaram, portanto, a única participação do ator é sendo citado. Número 2. George Takei O episódio de 93, Marge vs. The Monorail, escrito por Conan O'Brien, foi pensado com a participação de George Takei. Em 2015, O'Brien, em uma entrevista ao Howard Stern Show via Uprox, contou que o papel foi criado para Takei, que recusou. Mas o criador descobriu a razão mais tarde. Segundo ele explicou, Takei estava no Conselho de Transporte de São Francisco e julgou que o episódio zombava do monotrilho, que é uma forma válida de transporte. Número 3. Clint Eastwood No episódio A Última Saída para Springfield, Homer se torna chefe do sindicato para não perder o seguro odontológico. Hank Azaria dubla o Dr. Wolf, mas os atores originais que os produtores queriam para o papel era Anthony Hopkins, com a primeira escolha. Mas ele recusou. E Clint Eastwood era a segunda opção, mas ele também não aceitou a oportunidade. Número 4. Jim Carrey Um dos episódios de Halloween de 2001, há um mendigo amigável e contador de histórias. Foi para esse papel que pensaram em Jim Carrey, que segundo o DVD da série, até aceitou o convite, mas não conseguiu conciliar com a agenda lotada. Porém, também dizem que ele recusou, pois é acreditável que emprestar sua voz para um personagem animado seria um papel muito insignificante para ele. Número 5. Bruce Springsteen Bruce Springsteen já foi convidado três vezes e sempre disse ter indisponibilidade em sua agenda. Em uma das vezes, ele acabou sendo substituído por Sting. Número 6. Bob Dylan Bob Dylan tinha até aceitado participar da série, mas acabou tendo seu papel adiado pelos produtores. Irritado, ele se negou a participar e recusou mais dois convites. Então é isso, galera. Vocês achariam que seria legal essa participação desses famosos em Os Simpsons? Diz aí embaixo. E qual das participações que você lembra, você mais gostou? Comenta aí também. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações com a opção todas ativada. Até a próxima. Fui! 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 Fui!